Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra treta ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexotando Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ligue, segue, se eu na tcheca, robota tu vai gostar Ai, 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 bota, 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 bota Bota, 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 bota Ai, 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 ai Dona tcheca, vou botar, tu vai gostar Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou DJGS, porra Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade e pra treta ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexotando Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Flegue, sflegue, se eu na tcheca Flegue, sflegue, se eu na tcheca Robota, tu vai gostar Ai, ai, ai Flegue, sflegue, se eu na tcheca Rebola pra relaxar, tá cansada Deixa que eu vou trabalhar Ligue, seguiciona a tcheca Vou botar, tu vai gostar